ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Cheia do Rio Negro deve atingir pelo menos 3 mil famílias em 15 bairros da capital. Rodoviários mantêm ameaça de greve se não houver reajuste retroativo do salário. Uma pessoa é feita refém durante tentativa de assalto em uma padaria na Zona Norte. Bairros abastecidos pelas estações de água do São Jorge e Castelhana terão o fornecimento interrompido amanhã à noite. Rede Pública de Ensino ainda oferece mais de 86 mil vagas no Amazonas. E a partir de fevereiro, os taxistas devem diminuir os valores das corridas para atrair clientes. O Jornal em Tempo desta terça-feira já começou. Olá, boa tarde. A Defesa Civil começou a fazer um levantamento nos bairros que devem ser atingidos pela cheia este ano. A estimativa é de que 3 mil famílias sejam afetadas aqui em Manaus. Em áreas como o São Jorge, o nível do Igarapé ainda é baixo. Mas já dá para ver lixo nas margens e quem mora à beira do barranco torce para que a cheia deste ano não seja tão grande. É o caso desta doméstica, que mora aqui há 47 anos. Mas agora, bora esperar essa, né? Que já estão dizendo que vai ser grande, que já está começando a encher, né? Bora esperar, né? Os carros ainda estão estacionados aqui na rua, mas daqui a alguns dias vai ficar complicado. É que toda essa área aqui costuma alagar. Os moradores marcam nesse poste de energia elétrica o nível da água. A última grande cheia foi em 2012. Foi quando o acesso aqui na área ficou difícil. Esse é um dos trechos que devem receber atenção da Defesa Civil. Aqui costumam ser construídas pontes de madeira para facilitar a vida dos moradores. A Defesa Civil ainda vai fazer um levantamento das áreas, mas a estimativa é de que pelo menos 15 bairros da capital sejam afetados pela cheia do Rio Negro. E 3 mil famílias fiquem prejudicadas. A Defesa Civil, nessa segunda-feira, já começou a visitar as áreas que possivelmente podem alagar para verificar a vulnerabilidade de algumas residências de madeira e também verificar os acessos com relação a pontes permanentes e locais que não têm pontes permanentes para que a gente possa ter o planejamento e fazer um levantamento de material. Um problema nessas áreas é o lixo. A placa é ignorada e até as árvores usadas no Natal foram jogadas aqui. O que restou da geladeira agora acumula larvas do mosquito Aedes aegypti. No bairro Presidente Vargas, não é diferente. Só que aqui as famílias foram desapropriadas. E o trecho que costumava alagar está em obras. A rede de drenagem foi a primeira a ficar pronta. Alagava tudo aqui as casas. Aí tinha que fazer maromba, né, que as pessoas falam. E depois das obras, ainda não dá para saber como é que vai ser a cheia desse ano. Porque a gente está esperando, né? O auge da cheia deve ser em junho. Por enquanto, o Rio Negro está com 22 metros e 8 centímetros. Subiu 7 centímetros de ontem para hoje. 22 juízes e substitutos de carreira que vão atuar na capital e no interior do estado tomaram posse na manhã de hoje. A cerimônia foi no auditório do Tribunal de Justiça do Amazonas. De um por um, os magistrados assinaram a posse. Foram mais de duas horas de cerimônia. O evento ficou marcado na história do Judiciário no Amazonas por ter o maior número de juízes empoçados de uma só vez. Pela primeira vez na história do estado, nós vamos ter as comarcas preenchidas com titulares, com juízes. Isso tem um significado enorme. É como se o interior do estado estivesse saindo da Idade Média. Os 22 magistrados foram nomeados em dezembro do ano passado. Entre eles, dois irmãos gêmeos aqui da capital. Foi um grande feito, foi a primeira vez aqui na história, pelo menos na história aqui do Tribunal do Amazonas, que gêmeos conseguem alcançar esse cargo ao mesmo tempo, inclusive. A vantagem nossa que a gente teve foi a cumplicidade e ajuda mútua durante o estudo. E, graças a Deus, a gente conseguiu a nossa aprovação. Antes de assumirem os cargos, os magistrados devem fazer um curso de três meses. Uma pessoa foi feita refém no fim da tarde desta segunda-feira, durante tentativa de assalto em uma padaria na zona norte de Manaus. No local, havia um policial à paisana e o bandido foi preso. O alvo do jovem Patrick Pantoja, de 21 anos, era esta panificadora na Avenida Nepal, no Nova Cidade. De acordo com a polícia, um homem entrou no local armado, tentou assaltar a padaria, mas não conseguiu porque percebeu que tinha um policial à paisana. Foi aí que ele tomou a atitude criminosa de fazer uma pessoa refém até a chegada de uma viatura. Tentando efetuar um roubo, e um policial à paisana percebeu a ação e resolveu intervir na situação. Aí o indivíduo, percebendo que estava evacuado, resolveu pegar uma cliente que estava tomando café na padaria de refém, fazendo ela por alguns minutos até a chegada da polícia, no qual ele se entregou. O proprietário do local não quis gravar a entrevista, mas disse à polícia que outros dois homens participaram do crime. Patrick vai responder por roubo, tentado e sequestro em cárcere privado. O caso foi registrado no 15º DIP. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal em Tempo. Navio chega com mais de 2 mil turistas aqui na capital. Prefeitura interdita a terminal da Constantino para revitalização. E empresas de transporte escolar fazem promoções. A seguir, bairros abastecidos pelas estações de água do São Jorge e Castelhano terão fornecimento interrompido amanhã à noite. E a rede pública de ensino ainda oferece mais de 86 mil vagas para este ano letivo em todo o Amazonas. É depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho